General Higino Carneiro criticado após copiar mensagem de condolências de Cristiano Ronaldo sobre a morte de Pelé e colocá-la como da sua autoria. Em Angola, o general conhecido e respeitado publicou na sua rede social um texto que não é da sua autoria e colocou seu nome com autor principal. Mas todos sabemos que na internet todos estamos atentos, ele foi descoberto e saiu mal na fotografia. Vejam. Vejam. Qual é a tua opinião?